Na área rural de Itueta, um homem foi morto com golpes de faca e de foice no distrito de Quatituba. A vítima é Grimaldo Almeida da Silva, ele tinha 40 anos. O suspeito, que tem a mesma idade da vítima, foi preso em um bar na cidade vizinha de Resplendor. Ele confessou o assassinato, alegando o motivo passional.